Eu queria saudar todos os servidores e servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque hoje é o dia comemorativo dessa importante categoria profissional que dá toda a sustentação para o funcionamento da Defensoria Pública. Sem esses servidores e essas servidoras não existiria, a Defensoria Pública não poderia funcionar. E nós aprovamos a lei, eu tive a oportunidade de apresentar o projeto de lei em 2013, o projeto de lei 570, 2013, que foi aprovado e foi sancionado pelo Executivo. E esse dia é comemorado exatamente hoje, dia 4 de agosto, através da lei 14.966 de 2013. Então, quero fazer essa saudação, dizer que é um dia de celebração da data, do trabalho, mas um dia de luta também, um dia de resistência, porque os servidores da Defensoria Pública continuam com salários arrochados, defasados. Nós, anualmente, debatemos a questão orçamentária da Defensoria Pública e apresentamos emendas para que haja o aumento do orçamento da Defensoria Pública, que tem um orçamento pequeno, muito pequeno, um orçamento insuficiente, que está muito aquém de atender as necessidades da nossa Defensoria, que defende a população, defende os mais pobres, as pessoas que não têm acesso à justiça, pessoas que não têm condições financeiras. Então, ela cumpre um papel importante. Mas, desde a sua fundação, o governo tenta marginalizar a Defensoria Pública do ponto de vista orçamentário, eu digo, porque ela pode, inclusive, abrir ação civil pública contra o próprio governo, quando ele não cumpre a sua função social, quando ele não faz os investimentos nas áreas sociais, na educação, na habitação popular, na saúde. Então, a população requisita o trabalho da Defensoria. Agora, tem que aumentar. E, todo ano, eu apresento emendas para aumentar o orçamento da Defensoria. E uma parte desse orçamento tem que ser destinada à valorização dos profissionais da Defensoria, dos servidores e das servidoras. Então, hoje é um dia também de luta, de cobrança. Nós queremos a melhoria das condições salariais, das condições funcionais, da melhoria da qualidade de trabalho, da jornada de todos os servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, hoje é o dia do servidor e da servidora da Defensoria Pública, a Lei 14.966, de 2013, que eu tive o privilégio, a honra, de ter aprovado aqui na Assembleia Legislativa.